Fala pessoal, estou aqui no site oficial do Boot Queiroz 2.0 Estou navegando aqui pelo site oficial Quero estar passando informações aqui Importantíssimas aqui para vocês Para que você não seja enganado Vocês tem que se atentar muito A essa informação que eu vou estar passando aqui Porque podem estar te enganando com o Boot Queiroz 2.0 Primeiramente quero estar navegando aqui Quero estar mostrando para vocês Como funciona o robô na prática Como funciona o Boot de dígitos Todas essas informações para quem realmente Esse robô, se ele vai funcionar para você Como vocês podem estar vendo aqui Nesse novo pacote Você vai receber já de início 14 robôs Com estratégias diferentes Para que você possa escolher Qual a melhor estratégia para você Com a qual você vai se identificar mais Esse robô, sem sombra de dúvida É um dos melhores Ele está sendo bastante procurado Muitas pessoas realmente Estão se interessando por esse robô Só que acabam indo pesquisar ele Procurar ele por lugar errado Acabam indo pelo mercado livre Por outros lugares É aí que você é enganado Porque o Boot Queiroz 2.0 Você só encontra ele Nesse site oficial Estarei deixando esse site aqui abaixo Na descrição desse vídeo Ou um primeiro comentário fixado Para que vocês possam estar encontrando O site oficial mais rápido Essa é uma nova versão do Boot O mais vendido do Brasil Como vocês podem estar vendo Aqui no site vocês vão estar podendo navegar Aqui que vocês vão estar vendo Bastante opções aqui Bastante informações referente ao robô Você vai estar podendo ver Como o robô funciona na prática Vocês vão estar podendo assistir Esse vídeo aqui Para estar tirando sua dúvida Sua curiosidade Em relação ao Boot Queiroz 2.0 Também vocês vão estar podendo ver O Boot de dígito par e ímpar Como funciona Aqui tem um vídeo também Explicando tudo certinho aqui para vocês É um site aqui Com bastante informações Vale muito a pena Vocês estarem acessando Você que está com dúvidas Se vale a pena realmente ou não O Boot Queiroz 2.0 Garanto para você Que as pessoas que estão utilizando Esse Boot aqui Esse robô Eles estão super satisfeitos E para quem que é esse robô? Para quem que funciona esse Boot? Ele não tem um público específico Ele é tanto para iniciante E veterano no mercado De opções binárias Podem usar o robô Pois é bem simples de operar E quando adquirir Vê um vídeo explicativo Vocês vão estar conseguindo Operar ele com facilidade Tanto se você é iniciante Ou se você já é veterano no mercado Então E também vocês têm a garantia Caso vocês adquirem o robô E não seja aquilo que vocês esperavam Vocês têm garantia também Ele é o único robô Que te dá essa garantia Por eles confiar No que eles entregam Então Para vocês verem Que esse Boot Queiroz 2.0 Ele é algo Ele trabalha com sinceridade Ele trabalha de uma forma honesta Então Vale muito a pena Estou deixando o site aqui Para vocês Para vocês poderem Estar navegando No site oficial Do Boot Queiroz 2.0 Do Boot Queiroz 2.0